Quente, um elefante! É a noite dos fantasmas Que vão te assustar E ninguém vai ouvir Se você gritar Vem pra festa Se você ousa Fique pronto Para o trem do susto Te digo sobre o que é tudo isso Yeah! Parei a decisão certa Cuidado com o que você diz Tenho certeza que você conhece É um jogo perigoso Halloween! Halloween! O que você escolhe? Duzuras ou travessuras? Inscreva-se para assistir outros episódios! Yay! Yay!